Olá gente, mais um vídeo aqui. Hoje ainda comparando as traduções de João Ferreira de Almeida, ainda em Mateus capítulo 1. Hoje estaremos trabalhando aqui Mateus capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. E o próximo vídeo a gente já fecha o capítulo 1, aqui dentro dessa comparação. Vamos lá, já venho explicando aí que aqui a gente colocou alguns textos gregos, o texto grego padrão de onde derivam essas traduções aí. Essas em verde derivam do texto que está um pouco acima do texto recepto. Essas em vermelho possivelmente derivam do texto eclético. Então nós temos aqui Mateus capítulo 1, versículo 16. Aqui nós temos quatro padrões, a gente se trata como padrões, quatro informações. Começando aqui pela ARC, Almeida Revista Corrigida. A gente tem que já cogerou a José, essa informação se repete em vermelho nas demais, com exceção de, às vezes um A, ou às vezes não aparece o A, esse tipo de coisa, um I e tal, mas não são alterações que a gente pode dizer que sejam significativas, mas para adequação, dependendo da tradução aqui, para o sentido mais no português. Então nós temos aqui uma informação que o Jacó gerou José. E aqui nós temos a segunda informação, que é uma informação a respeito de que José? O José que era marido de Maria. E aí vai outra informação agora a respeito de Maria, que é sobre da qual nasceu Jesus. Aliás, vai uma informação aqui agora sobre a questão de Maria. E mais uma outra informação a respeito de Jesus, do Jesus que nasce de Maria, que se chama o Cristo. Essa informação se repete nas demais, então sem alterações aqui significativas para a gente ver aqui alguma diferença. Bom, no versículo 17 nós temos aqui também um padrão de três informações, três padrões de gerações. Então a parte vermelha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E aí a gente vai outro padrão. E desde Davi até a deportação para a Babilônia seriam 14 gerações. E aí essa é a terceira informação aqui, o terceiro padrão. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Grosso modo essa informação aparece nas demais traduções, sem muitas alterações. Então nada assim tão expressivo nessa parte. Lembrando aqui que os versículos aqui são um versículo muito grande, né? Teve que reduzir um pouquinho a letra aí para comportar todo o reciclo dentro dessa coluna. Mas basicamente isso aí, tá? A gente tem aqui na Almeida Corrigida, na Almeida Atualizada, ARA, né? Um texto um pouco menor, né? E aí essa é uma característica já da atualizada. Em muitos textos ela aparece com uma... Os textos reduzidos, um texto menor que os demais. Beleza? Então no versículo 18 nós temos... Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Aqui nós temos a primeira informação, né? O nascimento de Jesus foi assim, o nascimento de Jesus foi assim, por aí vai. Essa informação em vermelho se repete nas demais. A próxima informação que vai explicar como foi que nasceu, como foi que se deu, Estando Maria, desposada com José. E aqui nós temos essa informação, né? Que ela estava desposada com José. Ou seja, ela estava prometida a casar-se com José. Que é essa ideia do estar desposada. E aí aqui no mesmo texto nós temos uma informação a respeito dessa Maria. Quem é essa Maria? Uma espécie de apóstolo aqui, uma explicação dentro do texto. Maria, sua mãe. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Mãe de quem? Mãe de Jesus. Então essa informação aí é adicionada, uma espécie de apóstolo. E aí nós temos a outra informação que seria... Antes de se juntarem. Então ela realmente... Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se juntarem, essa informação é importante. Antes de se juntarem. Sem que tivesse antes coabitado. Mas antes de se unirem. Mas antes de se unirem, tal e tal. E aí a gente vai para a quarta informação. Que achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aí a próxima tradução. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Essas duas sempre concordando aqui. Essas que estão em verde. Porque elas vêm de um mesmo texto grego. E as que estão em vermelho aqui. Vamos ver como que elas vão ver ter esse texto. Achou-se grávida pelo Espírito. Ela achou-se grávida pelo Espírito. Ela se achou grávida pelo Espírito. Então aqui você vê um padrão de traduções aqui concordando. O padrão de verde aqui do texto é excepto. Geralmente concordando. O texto aqui do eclético concordando. Até mesmo na tradução em português aqui. Tudo certinho aqui. Beleza? Nós temos a parte do versículo 19. E José. Aqui lendo sempre na ARC. Ao meio da revista corrigida. Iniciando, né? Então a primeira informação. Então José. José. Veja a parte em vermelho aqui que diz. Então José intentou deixá-la secretamente. Essa é a informação. Então você tem várias informações. Desde José até intentou deixá-la. Várias informações aí no meio. Explicando algumas razões. Mas a frase em si. Se você fosse eliminar essas explicações. Seria. José intentou deixá-la secretamente. Esta é a primeira frase. E aqui. Depois de então José. Você vê que tem uma informação. Uma informaçãozinha. Aqui na próxima cor. Uma espécie de roxo aí. Que fala que. Então José. Quem é esse José? Seu marido. E aí o esposo. Aí vai repetindo a ideia de seu marido ou seu esposo. E aí o mesmo com quem ela estava para casar. Estava para casar. Seria a mesma pessoa. Esse José que o texto fala. Então na parte em verde. Como era justo. Então nós temos aqui o como. Como ele era justo. Veja que sempre as versões em verde. Elas estão concordando entre si. Até nessa parte. As outras falam. Sendo justo. Era um homem justo. Sendo um homem justo. Então. Alguma concordância entre as traduções aqui. Derivada do texto eclético. As que estão em vermelho. Assim também como existe uma concordância entre as que derivam do texto e recepto. Beleza. Então nós temos aí. E não a queria infamar. Então essa justiça do próprio José. Ela se manifesta no ato de ele querer deixá-la secretamente. Porque ele não queria realmente. De alguma forma. Que viesse trazer algum tipo de desgraça pública para ela. Não queria expô-la a uma desgraça pública. Não querendo envergonhá-la publicamente. Então essa é interessante. Essa questão. Então ele resolve. Deixá-la secretamente. E aí. Aqui nós temos o versículo 20. O último versículo dessa análise aqui. Dessa comparação na verdade. E projetando ele isto. E projetando ele isto. É a mesma. As traduções aqui concordam entre si. As de verde. Enquanto ponderava nessas coisas. É o que diz Almeida. A atualizada. A século 21 diz. Tendo José isto em mente. Enquanto que a nova Almeida atualizada. Diz enquanto ele refletia sobre isto. Então isso é importante. Essa informação. José estava pensando. Em fazer aquilo que o versículo anterior. De deixá-la secretamente. Ele estava ainda ponderando. Ou seja. Raciocinando. Uma vez que o raciocínio. Uma manifestação que ocorre na mente. Então ele estava raciocinando ali. Tentando uma saída. E realmente. Chegando a conclusão. Fechando a conclusão ali. Que realmente deveria deixá-la. Secretamente embora. Então. Eis que. Veja que essa cor se repete aqui. Você tem. Eis que. Lhe apareceu o anjo do Senhor. Dizendo. Só que entre o ex. O ex que. E o apareceu. Você tem. Uma informação. Que é. A forma. Como. O instrumento. Usado. A maneira. Como. Esse anjo do Senhor. Apareceu a José. Qual foi a maneira. A forma. Foi em sonho. Então. A informação é importante. Essa informação vai se repetir. Nas demais traduções. E por aí vai. Então. Apareceu-lhe. Ele em sonho. Dizendo. Dizendo o que. José. Não temas receber Maria. Tua mulher. E aqui tem uma informação. A respeito de José. Quem é José? Vai dizer. José. Filho. De Davi. E aí. Essa informação. Vai. Vai se repetir. Nas demais traduções. Lembrando que sempre. As traduções em verde. Que estão. Concordando. Enquanto que. As demais em vermelho. Elas tendem. A concordar. Um pouco mais. Entre si. Então. Não temas receber Maria. Tua mulher. Não temas receber Maria. Tua mulher. Maria. Como tua esposa. E por aí vai. E aí. O finalzinho aqui. Porque o que nela. Está gerado. É do Espírito Santo. Porque o que nela. Está gerado. Porque o que nela. Foi gerado. É. É do Espírito Santo. E aí. Vai. Mais ou menos. O mesmo padrão aqui. Em todas as demais. Beleza. Então. Chegamos aqui. Ao final. De mais um vídeo. Obrigado aí. Desejo de um excelente estudo. A partir daí. E até o próximo vídeo. Se gostou. Deixe um comentário aí. Se quiser fazer alguma observação. Sobre esses textos. E qual dessas versões. Dessas traduções. Você usa mais. Qual que você confia mais. Deixe aí na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.